Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma coleção bem difícil de completar aqui no Brasil Porque se trata de uma coleção de 50 moedas não circulantes em nosso país Porque são moedas americanas, onde cada moeda representa um estado americano Uma coleção de 50 moedas dos Estados Unidos, beleza? Vamos conversar sobre os seus valores atualizados, tudo o que você precisa saber para comprar ou vender essa coleção Então sem mais delongas, bora para o vídeo Música Aqui no Brasil galera, nós já temos materiais para essa coleção Como esse álbum que eu já mencionei, que é o álbum do mesmo criador, do maior álbum vendido do plano real Que é o álbum do Vinícius, tá? Então nós temos esse álbum que completa não somente os Estados Americanos, mas os parques A coleção dos parques eu ainda não tenho, estou à procura Quem tiver aí essa coleção, entre em contato que eu tenho vontade de comprar essa coleção dos parques Eu só tenho os Estados Americanos, que já são aí 50 moedas Então a coleção completa são os 50 estados mais os parques e distritos federais Eu só tenho os Estados, tá bom? Então vamos lá Essa coleção, como qualquer outra, vai ter o seu valor de acordo com o estado de conservação Então no estado aí, MBC, cada moedinha vai estar a mais ou menos 5 reais, né? Então considerando que são 50 moedas, a coleção MBC sai por 250 reais Se as moedinhas estiverem soberbas, elas normalmente são vendidas aí a 8 reais Então teremos uma coleção de 400 reais, tá? E se as moedinhas estiverem flor de cunho, aí normalmente são vendidas aí a 10 reais E teremos uma coleção cotada em 500 reais, tá? Então essa é a média de valor da coleção Dependendo, é claro, sempre do estado de conservação Pode estar avaliada em 250 reais MBC Pode estar avaliada em 400 reais, né? Nas moedinhas soberbas E pode estar avaliada aí em 500 reais Caso as moedinhas sejam flor de cunho, beleza? Um outro detalhe muito importante em relação aos valores dessa coleção É onde essa coleção vai estar quando você for comprar ou vender, né? Se as moedas estiverem no Coyholder Então você basicamente vai vender a coleção apenas pelo valor de cada moeda Como eu já mencionei agora há pouco No estado MBC, no estado soberba e no estado flor de cunho Porém, se essas moedas forem vendidas ou compradas Em algum tipo de álbum ou folder Ou assim por diante, algum material de exposição O valor da coleção é muito maior Por quê? Porque vai agregar o valor do material expositor Ou seja, se você for comprar ou vender essa coleção Naquele álbum preto Que eu já mostrei em um vídeo bem antigo aqui no canal Que é um álbum americano O valor da coleção vai ser superior Porque é um álbum que não é vendido no Brasil E assim por diante Outra coisa, se você for comprar essa coleção É no álbum, né? Aqui do Brasil É outro valor e assim por diante, tá? Aqui no Brasil nós também podemos contar com o material de estudo Aí do Bruno Lopes, né? Que é um catálogo e enciclopédia Lá dessas moedinhas dos estados americanos Mas os parques e distritos federais, tá? É o primeiro material brasileiro Onde nós podemos estudar essa coleção Então eu recomendo muito Eu já li esse material Assim que ele saiu eu fiz anúncio aqui Porque vale a pena de fato Inclusive esse é um dos principais materiais Que nós temos para fazer aquela série Dessas moedas que nós fazemos aqui no canal Nós estamos fazendo um vídeo Contando a história de cada moeda De cada estado que essas moedas representam Falando nisso, deixa nos comentários aí Qual é a próxima moeda que você deseja Que nós falemos aqui nessa série Aqui no canal, beleza? E se você acompanha a série aí Fica atento para não perder nenhum vídeo Então, além desse material Temos também o álbum aí Que eu já mencionei Também para completar essa coleção maravilhosa Então, o valor dessa coleção São esses mencionados, né? Nos estados de conservação E não esqueçam Se a coleção vier em algum expositor Ou seja, o que é um expositor? Um álbum, um folder, um blister, entendeu? Qualquer material que exponha a coleção Faz com que a coleção seja mais valiosa Porque o valor do material expositor Também vai agregar valor na coleção, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aí Se inscreve, ativa as notificações Valeu e eu te espero no próximo vídeo